Estão abertas as inscrições para a seleção pública de professores substitutos nos campi de Santa Maria e Palmeira das Missões. No total, são sete vagas para os dois campi, destinadas às áreas de silvicultura, saúde pública, tecnologia de medicamentos e cosméticos, cooperativismo, geoprocessamento e biologia vegetal e sistemática. As inscrições vão até o dia 17 de junho em Santa Maria e até o dia 18 do mesmo mês em Palmeira das Missões. Elas deverão ser realizadas nos departamentos didáticos de origem das vagas. Para mais informações, acesse a sessão de edital no site da UFSM. Guilherme Granês para a TV Campos.